Tá longe? Não! Boa tarde! 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 Eu quero um bom... Boa tarde! Boa tarde! Cadê? Pera aí! Deixa eu ver aqui. Uhul! Ô, tia, a gente tem que cantar ouvindo, a gente esqueceu. É? Então, olha aqui. Cadê vocês? Boa tarde, quarto ano! Boa tarde! Boa tarde! É, pra cima! Hoje é dia 1º de setembro. Estamos iniciando mais um mês, graças a Deus. Que nós tenhamos uma tarde abençoada, uma semana abençoada, um mês abençoado. Tá bom? Então, a gente tem que comentar o mês, né? Pra cima, alegre, tá? Beijo no coração de vocês. Boa tarde pra vocês. Então, vamos lá, o nosso versículo do dia. Olha, e aí? Eu quero saber quem vai fazer a oração antes de eu iniciar a leitura do versículo. E aí? Quem vai se dispor hoje a fazer a oração? Samuel Batista? Samuel Malakia? Sra. Gabriela e Luísa? Ei, Pedro! Pode ser você, Pedro? Ô, tia! É, eu tô passando mal, tia do céu. Então, olha, quem for fazer a oração... Tá? Quem for fazer a oração, vai fazer a oração pro Pedro. O que o Davi Marques quer? Pedindo ao Papai do Céu aí pra poder se arar o Pedro. Tá bom? O Davi Marques... Eu, tia, já voltei pra fora uma vez só. Pois é, então, o Davi Marques... O Davi Marques quer fazer a oração? Então, tá bom, Davi. Tá, Davi. A Tia Z vai ler o versículo e aí depois você vai orar, tá? Então, vamos lá, o leitura do nosso versículo hoje. Olha, a Tia Z escolheu este versículo que diz assim, olha... Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O que eu entendo e aprendo com este versículo? Que nós temos que estar em Cristo, pensar em Cristo, ser de Cristo. Porque as nossas ações, aquilo que nós falamos, vai refletir Cristo. E a palavra de Deus fala que a nossa boca, ela fala aquilo que o nosso coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Cristo, está cheio de Deus, eu só vou proferir palavras de bênção, não é verdade? Palavras que vão abençoar. Então, olha, coloque isso na cabeça, na mente e no seu coração. Que a sua boca e o seu coração sejam agradáveis a Deus. Tá bom? Amém? Amém! Amém! Está escrito no livro de Salmo 19, versículo 14. Então, o Davi pode fazer a oração agora pra nós. Tá, Davi? Então, eu quero que todo mundo escute os olhos aí agora. Aí, tira esse tempinho pra você falar com Deus. Pra você agradecer pelo dia de hoje. Pra você agradecer por mais um mês, né? Nós estamos, entramos aí no mês de setembro. Que o Senhor venha nos conduzir, nos abençoar durante todo este mês. Fechem os olhos. Ok, Davi, pode começar. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela oportunidade de viver. E, Senhor, agradeço a todos os que estão ficando na vida, também o Pedro Lucas, que vai ser um abraço pra mim. E eu te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Vamos, Jesus. Amém? Amém. Amém, amém. Então, vamos aí, para a nossa aula. Ah, gente, vocês não cantaram no nacional, não? Não. Não? Não. Não cantando no nacional. Tá todo mundo louco pra cantar. Tira. Foi. Olha o que eu escrevi lá no chat. O chat vai ler aqui a oração da Amanda. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigada por tudo que o Senhor fez, que o meu amigo Pedro possa melhorar e que esse Covid acabe logo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amandinha. Então, agora eu quero todo mundo... É, o mais lindo Felipe já tá lá na posição, ó. Legal, Felipe. Então, todo mundo aí na posição pra gente cantar o hino nacional, hein? Quero ouvir você. Já tô em pé, já tô em pé. Então, lá vai. Tia, microfone desligado, né? Eu vou cantar isso aqui. 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 Eu vou cantar aqui. Vamos lá. Eu vou cantar. Eu vou cantar isso aqui. Eu vou cantar. Eu vou cantar isso aqui. 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 Eu vou cantar. Eu vou cantar isso aqui. 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 Eu vou cantar. 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 P, A, P, 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 P. Olha, está aqui. Presta atenção. Eu pego a minha palavra primitiva. Através da minha palavra primitiva. Eu separo o radical dela. e eu consigo derivar, eu consigo formar novas palavras, tá bom? Então, isso aí, isso aqui que nós vimos agora, são palavras primitivas que são derivadas. Aí aqui, para a regra dessas terminações, está dizendo isso, olha, se a palavra primitiva, ela for escrita com a letra S lá na última sílaba, ela também vai ser escrita com o ISAR com S. Então, vamos ver aqui, olha, como sabemos, existem os substantivos primitivos que são aqueles que não se originam de nenhuma palavra existente na língua portuguesa. Eles vieram de outras línguas e nós fomos adquirindo. Então, eles não derivam, eles não se originam. Aí, o que acontece? Essas são as palavras primitivas. elas nos revelam e derivam, elas originam-se de outras palavras que já existem. Dessa forma, nós vamos analisar alguns exemplos. Olha, presta atenção. A palavra pesquisa, olha aí, ela representa um substantivo. Pesquisa, a última sílaba de pesquisa é usar, né, gente? Estão vendo aqui, olha, o meu mouse apontando aqui? Sim ou não? Sim, tia. Sim. E dá o feedback aí para ela não ficar esperando muito tempo. A partir dela, nós podemos formar outras palavras, como, por exemplo, a palavra pesquisar. Pesquisar veio de pesquisa. Mas, será que ela também recebe a mesma classificação? Quando eu troco pesquisa para pesquisar, vai ser a mesma coisa, gente? Sim ou não? Não. Não. Não, não vai. A menina, aqui no caso, é um substantivo. Quando eu acrescento aqui, no caso, esse R, e ela fica pesquisar, que veio o ISAR aqui com S, ela agora não é mais um substantivo. Ela passa a ser, ela passa a representar uma ação. E nós sabemos que quem representa uma ação, e como sabemos, essa ação é uma característica de quem? Dos verbos. Dos verbos. Os verbos, uma das suas características é representar uma ação. Quando eu falo pesquisar, eu estou representando uma ação. A ação de pesquisar. Para eu fazer uma pesquisa, eu tenho que fazer o quê, gente? Vamos, gente! Para eu fazer uma pesquisa... Eu tenho que pesquisar. Nossa, tia! Nossa, tia! A gente fosse um óbvio. Nossa, você está fazendo pesquisar. É, olha, para eu fazer uma pesquisa, eu tenho que pesquisar. É pesquisar, é pesquisar. Ou seja, eu tenho que pesquisar. Essa é a minha ação para encontrar a pesquisa. Então, pesquisar virou um verbo, tá? E é aqui que entra a nossa regrinha. Vejamos, olha. Pesquisar, ok. Aí aqui, vai falar aqui que esse verbo pesquisar, ele termina na primeira conjugação, que era o caso ar. Mas isso aqui é uma outra história, vocês vão ver depois. As conjugações dos verbos. Então, são três. Primeira conjugação ar, segunda conjugação er e terceira conjugação ir. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, não, porque isso aqui é para vocês, vão ver mais à frente. Aí, será que você percebeu algo mais? Que era uma pista? Como que se apresentou grafado esse mesmo verbo que se originou de uma outra palavra? Que, ó, pesquisar. Como que foi grafado? Que se originou de uma outra palavra, no caso pesquisa. Com S ou Z, gente? Com S. Com S. Com S. Aí, pesquisar, vai ser com S. Pois é, ó, pesquisa terminou com S e pesquisar continuou com S. Olha aí a minha regra, então. Presta atenção. Percebemos que a justificativa para este fato é que a palavra primitiva... Quem é a palavra primitiva, quarto ano? Pesquisa. A palavra primitiva, ela termina com S. Razão pela qual as palavras que dela derivarem também serão escritas da mesma forma. Vai terminar com S também. Vai terminar com S. Vamos, então, conhecer outros exemplos. A palavra primitiva aqui, olha. Análise. Qual foi o verbo derivado de análise? Analisar. Ó, tia, só que eu sei que é um R. Improviso, improvisar. Ó, tia, e também... Improviso, analisar. Analisar. Improviso, analisar, revisão, revisão. Espera. Espera aí que o Pedro falou uma coisa. Eu quero tirar essa dúvida aí, Pedro. Pesquinha, se você não tem análise, a analisação não tem o R. E por que a análise tem acento e analisar não tem? Aí é porque aqui já entra na regra de acentuação gráfica. Tá, ó, já entra na regra de acentuação gráfica. Presta atenção. Na verdade, Pedro, em pesquisa já tinha o S, o I, o S e o A. Então, acrescentou o R. Aqui em análise, tirou o E e acrescentou o R. Mas o final ficou como? Isar. Tá vendo aqui? Tá vendo? Improviso. Tirou esse O e acrescentou o R. Improviso também. Improvisar. S e aí eu criei o verbo improvisar também com S. Lisão. Sempre tem que ter o R. Tipo, análise. Sempre tem que ter o R no final. Aham. Pesquisa. Pesquisar. 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 Gente, revisão, revisar. Para ser verbo, ele tem que ter aqui no caso... Estou falando de verbo no infinitivo, tá? Ele vai ter esse R sempre aqui no final. Lembrando que as palavras análise, improviso, liso, pesquisa e revisão, A letra S aqui, ela tem som de quê? Quarto ano? A letra S. A letra S. Vamos, gente. Tem som de quê? A letra S tem som de Z. Tem som de Z. Então, olha, esse é... Até quando a gente fala, a gente fala o nome de Z, analisê. Olha aqui, ó, analisê, improviso, zó, zó, zó. O som que nós ouvimos... É o som de Z. Espera aí. Olha aqui pra tia. O som que nós ouvimos é o som de Z. E existe uma regra pra isso, que vocês já aprenderam essa regra faz tempo. Todas as vezes que o S estiver no meio de duas vogais, ele vai ter som de quê, gente? Zê. Zê? Zê. Por exemplo, casa, casa. O S tá no meio do A e do A. Vogal, vogal. Improvisar. Improvisar. Olha aqui, ó, improviso. Olha aqui. Olha aqui, ó, análise. Zé, aqui tem a letra I. E no meio está a letra S. E aqui, no final, tem a letra E. Tá no meio de vogais, vão dizer. Ok? Então, a regra aqui, a primeira regra aqui é essa. Todas as vezes que a palavra primitiva for escrita com a letra S na última sílaba, a palavra derivada ou o verbo derivado também vai permanecer com a letra S. Vamos para a próxima. Ao analisarmos a palavra símbolo, percebemos dois elementos bastante importantes. O primeiro é que nós podemos também formar novas palavras a partir de símbolo, né? A partir dela. Aqui, ó, viram aqui o pronome sendo usado aqui, gente, ó? Sim. Vou dar de símbolo de novo. Então, como, por exemplo, o verbo simbolizar. Olha aqui, ó. Símbolo, eu criei, eu fiz o verbo simbolizar. Simbolizar. É escrito com S ou com Z? G. Com Z? S. G. Aqui, na regra. Preste atenção na regra agora, ó. O outro aspecto é que nessa palavra, não possui, ó, nessa palavra aqui, símbolo, não possui nem a letra S e nem a letra Z aqui na última sílaba. E por essa razão, iremos descobrir algo sensacional. A regra agora. Quando na palavra primitiva não houver a letra S, as palavras que dela derivarem serão escritas sempre com C. Ok, gente? Não tem a letra S na última sílaba, eu vou... A palavra criada vai ser feita com ISAR ou, né, com a letra Z. Vamos constatar que isso é uma verdade? Exemplo. Atual. Qual é a última sílaba? L. A, Z. L. A, Z. A, Z. Aí vai ser atualizar. Então vai ficar atualizar. Atualizar. Z. Canal. Ele tem L. Canalizar. Analizar. Eterno. 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 Também não tem S. Não tem S. vai formar com Z. Certo? Fertilizar com Z. Z, porque não tem Z. Símbolo. Simbolizar com Z. Útil. Utilizar com Z. Utilizar com Z. Muito bem, muito bem. Então, aqui nós vimos a regrinha. Tá, olha. Nós vimos a regrinha aqui agora. Você vai pegar agora o seu livro, páginas 108 e 109. E aí nós vamos fazer agora a correção dessa atividade aí. Tá bom? Então, vamos lá. Para essa atividade. A regra já foi trabalhada, né? A Tia Z. já fez a regra com vocês. Então, vamos rapidinho. Fazer a correção? Fazer a correção. Vocês fizeram a atividade, né? Quarto ano. Sim, claro. Eu coloquei até o meu link lá. Tava muito fácil. Pois é. Então, vamos lá. Olha. Palavras derivadas com as terminações de usar com o tempo. Qual é o que eu estou? Gabriela e Luísa, leia aí os cartazes para mim. Ok. Para realizar grandes conquistas, devemos sonhar e agir. Se precisar, pegue. Se não, doe. Ok. Observem aí as duas palavras que estão no circo, que estão estacionadas aí, olha. Realizar, precisar. Olha para a boca da Tia Zizinha aqui agora, gente. Vou dar onde está. Lá no segundo período agora. Observem o som, tá? Olha. Realizar, precisar. Ó, Tia Zizinha. Ó, Tia Zizinha. Realizar, precisar. Fala o que vocês ouvem aí no final, gente. Zá. Zá. Os dois. Zá. Os dois possuem o mesmo som? Sim. Possuem o mesmo som? Sim. Possuem. Agora, vamos lembrando a regra. Um foi escrito com a letra Z e o outro foi escrito com a letra S. regra, todas as vezes que a letra Z, ó, que a letra S estiver no meio, aqui, no meio, de duas vogais, ela vai ter som de Z. Z. Não esqueçam isso, gente. Olha, gente, essas regrinhas que nós ensinamos para vocês, vocês têm que colocar aqui na cachola. Exemplo, M antes de P e B, até hoje tem menino que escreve errado. Põe aqui dentro da cachola. Eu sei, tia, porque a minha mãe me ensinou. Sabe o que a minha mãe me ensinou? Minha mãe me ensinou. Lá do segundo ano, a minha tia falava assim. Antes de P e B. Aham, 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 eu cantava essa musiquinha. Eu escrevo certo, mas às vezes eu não lembro, não. Não pode esquecer, gente. Regra tem que ficar guardada. A minha mãe me ensinou assim quando eu aprendi a Lela. Pois é. Antes de P e B, M, eu devo escrever. Agora, vamos responder a pergunta da letra 7. Não, então, vamos chegar lá. Então, observem os sons. Letra S vai ter som de Z quando estiver lá. Lá no segundo período, eu já falava isso com a maioria que está aqui. S vai ter som de Z quando estiver no meio de duas vogais. Oi. 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 Eu posso responder isso daí com a diferença dos... Tá. Então, aí agora vamos à pergunta. E a pergunta é... Qual que é a diferença entre as terminações das palavras destacadas? Qual que é? Fala, Sra. Eu... A diferença. Aqui, ó. Eu coloquei assim. A diferença é que na primeira palavra, a última sílaba é terminada com Z. Na segunda é com S. Posso ler a minha? Posso ler a minha? Depois é a Gabi, tia. Samuel Marquinhas primeiro, depois é a Gabriele. Vai, Samuel. Tia, eu coloquei a resposta que é por causa que a palavra realizar é a palavra primitiva dela, é real. E na palavra real não tem S na última sílaba. Aí vai ficar com Z. E já precisar, é preciso a palavra primitiva. E tem S na última sílaba. Aí vai com S, não com Z. Boa, Samuel. Muito bom também. Gabriele, você. Rapidinho, rapidinho. Eu coloquei que a diferença é que a palavra realizar termina com Z e precisar com S. Boa. Alguém mais quer falar? Eu, eu, eu. Ai, Samuel. Realizar termina com Z, porque a palavra primitiva não termina com S. Quando o sufixo isar é com S, é porque a palavra primitiva tem S na última sílaba. Ah, vocês são ótimos. Dá, gente. Ô, gente, vocês são demais, gente. Eu coloquei a mesma coisa que todo mundo. Eu coloquei fora por uma turma dessa, gente. Eu sou, ó. Gente, é isso aí. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer falar, Felipe? O que mais? É a mesma coisa que todo mundo. Ótimo. Eu também coloquei a mesma coisa, Tia. Alguém colocou algo diferente? As Amandas aí? Para, gente, desse chat. Para com esse chat aqui, hein? Vai. Tia, eu também coloquei que... Que uma tem... Que uma tem... Que as duas têm o mesmo som, só que são escritas diferentes. Uma com Z, a outra com S. Perfeito. Então, é isso aí, olha. A resposta é isso aí mesmo que vocês colocaram. Aí, eu só queria chamar a atenção para o som, né? Que, olha, na oralidade, as sílabas finais têm o mesmo som. Na oralidade, quando nós falamos. Mas, na hora de escrever, elas são escritas de forma diferente, tá bom? A gente sabe, diz que a gente é mestre em português, entendeu? Foi o Pedro que falou isso. Eu sou o que mais sabe falar, só falo. Ok, gente, é bom. Eu gosto quando vocês participam para a aula, para a aula. Esse conteúdo de Z e S, no piscar de olhos, você aprende. Muito bem. Então, vamos lá agora. Na língua portuguesa, há palavras que apresentam o mesmo som. É o que nós falamos ali em cima. Mas, são escritas com letras diferentes. No caso das palavras trabalhadas, há uma regra que pode ajudar a memorizar o emprego de S ao Z. Nós já trabalhamos as regras no início da aula e agora nós vamos só consolidar isso aqui. Usa-se o sufixo ISAR quando a palavra primitiva não tem S na última sílaba. Não tem S na última sílaba, eu vou usar ISAR com Z. Exemplo, atual, atualizar. Usa-se o sufixo ISAR com S quando a palavra primitiva tem S na última sílaba. Exemplo, avisou, terminou com S. Então, avisar também vai ser o mesmo. Eu tinha uma dúvida importantíssima. É que, mas é só com o ISAR essa regrinha? Se for IS-E, IS-I, tipo, com E... Com essa regrinha aqui, tá valendo pra... Essa regra vale pro ISAR, tá? Só o ISAR. Mas o E, ISAR... O ISAR, não... Você já não tem as vogais? Aí, isso aí é com ISAR. Aí, tipo, o USAR, assim, não tem essa regrinha. Tá, mas aí tem a regra. Mas aí, você tem que lembrar que USAR... USAR é escrito com S, né? Porque também tem... O S tá no meio de duas vogais. Tá lembrando aqui, olha? Tá no meio da vogal U e na vogal A. Então, vai ter som de Z, mas vai escrever com S. Você não pode esquecer essa regra também, não, tá, Pedro? Tá bom, Pedro? Tá bom? Lembra dessa regra. O S no meio de duas vogais, ele vai ter som na oralidade, na fala. Ele vai ter som de Z. Mas na hora de escrever, eu escrevo com S, tá bom? Continuando aqui, então. Na página... Põe ok nessa página 108 e vamos para a página 109. Complete as lacunas das frases com as palavras do quadro abaixo. Realizar, avisar, canalizar e atualizar. Todos os postos de saúde vão... Realizar... Realizar campanhas de vacinação. Muito bem. Próximo. Lê aí pra mim, é... Os pais devem... Atualizar. Atualizar. Isso. A carteira de vacinação dos filhos. Boa! Então ficou atualizar. 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 Próxima. Lê pra mim, é próxima. Ana Marlon. Ana Marlon pediu seu filho para avisar os outros pais sobre o horário do funcionamento do posto de saúde. Então vamos lá, ó. Pera aí, ó. Todos os postos de saúde vão realizar. Realizar com Z, porque a palavra primitiva não tem S lá. Atualizar com Z, porque a palavra primitiva é atual, não tem S lá. Na última sílaba. Avisar. Avisou. A palavra primitiva é atual, né? Porque a palavra primitiva é atual, não tem S lá. Na última sílaba. E agora? Os moradores da Vila Nova estão contentes, porque a prefeitura vai... A resposta é essa daí, tá? Nós vamos parar por aqui, né? Que foi a nossa atividade. Põe a data aí, ok, porque foi corrigida. Essa parte do entre ação aqui, a Tia Z está preparando algo para vocês. Pode ser na revisão, tá bom? Mas agora, eu quero... Já vou terminar a aula agora, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês uma regra, uma exceção. Quem já ouviu falar aqui que toda regra tem exceção? Já ouviu? Não, não, não. Pois é. Como em toda regra tem exceção, nessa regrinha do Isara aqui também, com Z e com S também tem uma exceção. Prestem atenção nessas palavras. Ai, peraí. Que é a coisa mais fácil do mundo? Presta atenção nessas palavras. Olha, a palavra catequese termina com S, não termina, gente? Sim. A palavra hipnose termina com S, não termina? Aham. E a palavra síntese também termina com S. É. Mas... Ou seja, para eu formar o verbo de catequese, no caso, seria catequizar. Catequizar, pela regra, esse catequizar, ela escreveria com S ou com Z? S. S. Pela regra, seria com S, não é, gente? É, mas pelo que eu percebi, já que você está mostrando de jeito diferente, pelo visto vai ser com Z. Tia, eu já sei que eu já fiz catequese. Essas três palavras aqui, Samuel, essas três palavras, catequese, catequese, o verbo vai ser com Z, porque ela é uma... Catequese é um tipo de atividade física. Por que, tio? Por que tem que ser com Z? Gente, isso é uma exceção. E as exceções estão nas regras ortográficas e nas normas da gramática. Então, a gente tem que respeitar. Então, eu só posso falar... Se tiver, vai ser assim... Eu disse para vocês, sabe por quê? Olha aqui. Porque se algum dia vocês se depararem... Presta atenção. Por que a tia Zizy... Gente, eu preciso acabar a aula. Por que a tia Zizy está falando dessa exceção? Porque se acontecer de você se deparar com uma dessas palavras pela sua frente, aí você vai falar... Uai, mas eu aprendi que as palavras terminadas com a letra S... Quando eu for usar o ISAR, vai continuar a ISAR com S. E essa palavra aqui... Então, a tia Zizy ensinou errado? Olha aqui. É uma exceção. Tá bom? Então, olha. As palavras catequese, ela vai ser catequizar com Z, hipnose, vai ser hipnotizar com Z. Mas tem como você saber qual vai ser com Z? Mesmo tendo S? Tem como você saber? E a palavra síntese vai ser... A palavra síntese vai ser sintetizar com Z. Gente, presta atenção. Somente essas palavras aqui, que são as exceções, vai usar o Z no lugar do S. Ok? Aham. Essas são as exceções, tá, Samuel? Ok, Melaquias? Pra mim, eu acho que não é fácil. As exceções. Outra coisa, se você tiver dúvida, se você tiver dúvida, aí o que você pode fazer? Vai no dicionário, gente. Quando a gente tem dúvida, a gente vai no dicionário. Tá bom? Olha, um beijo no coração. Fiquem com Deus e a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Vai, 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 vai. Vocês têm três minutinhos aí de sem professor. Deixa eu desligar isso aqui. Vai, vai. Tchau, tchau. Ai, gente, como é que desliga? Aqui. Ok. Tchau.